Vamos conversar com Carlos Rogério, secretário de educação do município de Santa Fé do Sul, o assunto ainda é aulas presenciais no município, Carlinhos seja bem-vindo, resumidamente, prefeito municipal assinou o decreto para as aulas presenciais que retornam somente em dois mil e vinte e um, o que mudou da nossa última conversa pra cá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Leandro, bom dia, Silvanino, todos os ouvintes da Rádio Santa Fé, realmente, da nossa última conversa pra cá, nós já tínhamos ali a definição por parte do Conselho Municipal de Retorno às Aulas com as escolas particulares municipais e estaduais e também com participação de diversas secretarias e membros da comunidade em geral, optado pela recomendação do não retorno das voltas das aulas presenciais em dois mil e vinte, permanecendo no modo online, até o término deste ano. Na realidade, nós levamos em consideração a pesquisa realizada, as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde e também a opinião de cada um dos membros ali, mais de vinte pessoas que compõem esse comitê. Após este ato, nós fizemos a nossa, a nossa ata da reunião, encaminhando ao governo municipal, juntamente com a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, onde o prefeito municipal, vendo essa, a ata da reunião, esta portaria, essa recomendação da Secretaria de Saúde e a pesquisa realizada com pais e responsáveis e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, optou, no dia vinte e cinco, em assinar o decreto quarenta e sete noventa e nove, que é o decreto municipal, que dentre as suas, os seus artigos, tem o primeiro artigo, que é o mais importante. As aulas presenciais permanecerão suspensas em todas as unidades das redes públicas, municipal, estadual e particular de ensino local, que abrange educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, bem como cursos técnicos em todo o território municipal de Santa Fé do Sul, até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte. Esse decreto também deixa bem claro que as unidades escolares, de acordo com a sua administração, tem, por competência, estar realizando algumas atividades correlatas às atividades letivas, como a avaliação individual presencial, também as aulas de reforço ou plantões de dúvidas, como planejamento escolar e demais atividades. Isso é necessário, Leandro, pra que nós possamos, já a partir de agora, com a definição do não retorno presencial, iniciarmos o planejamento de dois mil e vinte e um, lembrando que nós teremos um ano onde nós teremos a adaptação de currículo dois mil e vinte e um, dois mil e vinte, de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, muitos alunos aí terão, por boa parte do ano, uma jornada dupla, tendo o reforço do que foi passado esse ano e não assimilado, ou não assimilado de maneira satisfatória, e o conteúdo de dois mil e vinte e um. Isso, na minha opinião, como secretário municipal, também deve se repetir em dois mil e vinte e dois, até que nós possamos colocar de novo no eixo o ano letívolo, o currículo, é, o material, todo dentro do ano que nós conhecemos, de janeiro até dezembro, para afindar-se aí o ano letivo, mas nós teremos aí uma árdua tarefa, tanto para os pais, quanto para os alunos. Avaliação presencial, cê citou aí, como é que vai funcionar? Perfeito, Silvani. No nosso início de planejamento, nós pretendemos estar chamando cada série em um dia específico e horário específico, para estarem se apresentando na unidade escolar e fazendo individualmente essa avaliação. Serão respeitados todos os protocolos que a saúde estabeleceu e também, no dia em questão, nós não pretendemos colocar aí mais do que oito a dez crianças por sala de aula para a realização. Não haverá cruzamento entre as crianças, por isso será determinado o horário, ela receberá o material individualizado, realizará a sua avaliação e assim poderá retornar. Através dessa avaliação, nós iniciaremos o plano de aula recuperativo de dois mil e vinte, para iniciarmos juntamente com as aulas de dois mil e vinte e um. Agora, secretário, qual vai ser o critério de seleção desses alunos? Leandro, nós começamos agora com a assinatura que se procedeu ontem, no período da tarde, a fazer esse planejamento. Devemos iniciar aí, pós as eleições, para ter um tempo hábil para estar fazendo essas avaliações e devemos definir de acordo com cada unidade escolar e as séries que atuam naquela unidade, quais anos iniciarão. Muito provavelmente, iniciaremos pela lógica do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, até o nono ano, de acordo com a unidade escolar. Tá, mas aí vocês vão atender todas as crianças ali da sala, no caso. Todas as crianças da sala, exatamente. Porém, vai ter um critério de seleção de atendimento. Perfeitamente. Mas que vão começar, digamos assim. Vamos começar. A aula, por exemplo, quinto ano A, disposição. Quantos alunos? Tem cinquenta alunos? Cinquenta alunos. Exemplo. Nós dividiremos esses cinquenta alunos, de acordo com a capacidade da escola, em dez salas. Cinco alunos por sala. Ah, entendi. Então, horário X e comunicado previamente. Então, naquele dia, só vai ter aula para o quinto ano A. Ah, perfeitamente. E todos os alunos vão no mesmo dia, no mesmo horário e terão o mesmo ensino. Perfeito. Ah, perfeito. Aí, no outro dia, nós faremos uma outra turma e assim conseguiremos definir o plano de aulas. Aí sim, entendi. Lembrando que alguns condicionantes para dois mil e vinte e um ainda não estão claros para a gente para determinar como vão ser as aulas. Sim. Carlos, todo mundo vai ao mesmo tempo? Não vai? Isso ainda, infelizmente, é uma incógnita. Estamos torcendo para que haja já essa vacinação aí, ou se inicia essa vacinação no final do ano, começo do ano. Para que a gente possa, o quanto antes, voltar às aulas presenciais, que é necessário. Estamos conversando com o Carlos Rogério, secretário de Educação do município de Santa Fé do Sul. Só mais uma pergunta. Uma mãe de aluno está perguntando. Secretário, bom dia. Corre o risco de aulas online ano que vem? Não é o risco. Na realidade, as aulas online, mãe, elas vieram para ficar. Ela vai ser uma aula complementar. Vai fazer parte. Vai fazer parte a partir desse momento. Foi antecipado, que era uma tendência já, vai fazer parte da vida dos alunos. Mas lembrando que o foco é a aula presencial. As aulas online serão complementos das aulas presenciais, para desenvolvimento, melhor desenvolvimento ainda dos nossos alunos. Já tem definido quando deve começar essa avaliação? Silvanir, nós estamos procurando as datas, fazendo a separação das turmas, para não haver... Porque são muitas turmas. São muitas turmas. São muitas turmas, mas são várias escolas em Santa Fé também, bastante salas. Nós pretendemos estar fazendo, iniciando essas avaliações na segunda quinzena de novembro, primeira quinzena de dezembro, para estar encerrando o ano com esse diagnóstico pronto para o início de dois mil e vinte e um. E o contato com os pais já vai estar acontecendo já previamente? Previamente. Para definir o dado, o horário? Para tirar também as dúvidas dos pais. Perfeito, então. Quer passar mais alguma informação? Fique à vontade, secretário. Não, era isso. Lembrar que o governo municipal levou em consideração todo o planejamento que nós temos e também todo o cenário aí de consulta aos pais, como foi largamente inociciado por vocês. E nós continuamos aí nesta luta ou nessa vontade de estar fazendo sempre o melhor. Secretaria Municipal de Educação vem evoluindo ano a ano, melhorando ano a ano. Os números estão aí, comprovam tudo isso. E nós temos uma educação de qualidade. E essa educação não foi construída de uma hora para outra. E teve muita continuidade neste governo. Obrigado.